Os dois são gaúchos, né? Os dois são gaúchos, né? Os dois não cansam, mano. O que tem, cara? Ele vai bater um ritmo bom, né? Lembra aquele tariel lá, que fica pulando, batendo e sucando sem parar. Vai girando, bate. O cara que tem mais grande esse biotipo assim, sempre leva vantagem. A maioria dá pra ver que o cara tá cansado assim. O cara dá com uma força que não vai derrubar o maluco. Só pra ganhar gás. O cara não canta. Cada um fez uma luta? Acho que cada um fez uma luta. Cada um fez duas lutas. A chave é grande então. Agora a chave ele vai deslubar o maluco. Não pode ter mais mais um a ser mais um alimento. O cara de rosto fica tão maluco. A chave é uma luta. Música 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 Música